Vem. Se fosse a Amaral, estava cheio de borrachudo já, né? Aqui está dando de vez em quando, né? Vou pegar um papelão. Ele até gosta de ovo. É isso mesmo. Não é difícil dar, né? É isso mesmo. Isso é bom. Opa! Rapaz, eu não gostei não! Tchau! Brinco carioca, brinco! Vai, irmã, brinco, brinco, brinco다! Agora, 얼� Aure고, brinco, brinco... Obrigado. Obrigado.